Agora nós vamos mudar de assunto, falar do lado bom das férias. O Bom Dia São Paulo exibe nesse período de férias uma série de reportagens especiais sobre roteiros que valem a pena ser visitados em todo o estado. A gente começa mostrando Caraguatatuba, onde encontramos uma feijoada de frutos do mar. Descobrimos também que a cidade tem praia para todos os gostos e muitas opções para quem prefere algo mais radical. Veja na reportagem de Mirella Bergamo. Está aqui, no alto de 340 metros, o lugar mais procurado pelos turistas, o Morro de Santo Antônio. Em dias claros como esse, até o céu fica movimentado por aqui. Lá em cima não tem multa? Lá em cima não. Por enquanto não. Ainda não arrumaram um meio de notificar as pessoas lá em cima. E eles não param de decolar. Quem sobe no morro só para dar uma olhadinha acaba não resistindo. Primeira vez, o que que sente? É como se eu fosse marcar o primeiro encontro com a primeira namorada. É muito gostoso a sensação, né? Esse friozinho na barriga é mesmo contagiante. Resolvi arriscar. Escolhi o parapente, que é mais devagar que a Asa Delta. E parti para um gol duplo. O passeio de 10 minutos sai por 100 reais. Olha, a hora que chega aqui é que começa a bater o medo, hein? Não, tranquilo. Até agora eu estava corajosa. Olhar para essa pista aqui... É, mas o medo passa rápido. A sensação de liberdade faz a gente esquecer a altura. A 500 metros do chão, tudo parece mais tranquilo e especialmente bonito. O pouso na praia do centro também é sossegado. O único inconveniente é um certo enjoo. Normal em principiantes. E fomos em busca de areia firme. A maior cidade do litoral norte tem 17 praias. Pequenas. Movimentadas. Paradisíacas. São tantas opções e tão diferentes que nem parece que elas são tão próximas. Nessa aqui, a atração é a pescaria. Assim mesmo, em pé. A Saguassu é a melhor praia para a chamada pesca de arremesso. Essa aqui é a Praia da Mococa. Por toda extensão, a gente encontra essa areia mais escura. Que as pessoas acreditam ser milagrosa no tratamento de artrite e artrose. Por isso, não é difícil a gente encontrar pessoas assim, ó. Passando areia pelo corpo. Dá licença, a senhora tá usando areia pra quê? Que eu sinto muitas dores no joelho. E aí, como é que faz? Passa areia? Passa areia e daí a dor alivia um pouco. A areia aqui é monazítica, com grande quantidade de urânio. Não há comprovação científica se ajuda nesses tratamentos. Mas já que alivia... Já na Martim de Sá, alívio mesmo é achar um lugarzinho pra montar o guarda-sol. Essa é a praia mais badalada de Caraguatatuba. Point dos amigos, do jogo improvisado... E até da tirolesa que termina no mar. Por isso, se você procura por águas mais calmas, é melhor seguir em frente. Há poucos quilômetros dali, encontramos a Praia da Cocanha. Ideal para passeios em família. Tanto que muitas vêm assim, ó. Completas. Dois ônibus. Dois ônibus com a família? Dois, 92 pessoas. E quem é que tá aí? Fala pra mim. Toda família desse aqui tem, eu acho que um... É 30, né? Mais ou menos. E vieram de onde? Nós vieram de Barueri. Que olha só quanta bagagem. Mostra pra mim, o que que tem aí no isopor? Vamos mostrar aqui o que que vocês trouxeram então, vamos lá. Abre aí, abre aí. O que que tem aí? Refrigerante. Refrigerante, cerveja. Bolo, aceita? Bolo de fubá? É. Mas quem tá na praia também não abre mão de frutos do mar. E eles inspiraram até uma feijoada. Eu sonhei com a feijoada de frutos do mar. Levantei, eu acordo muito cedo. Coloquei tudo no papel o que vai na feijoada tradicional brasileira. E fui substituindo, fui adequando com os peixes da nossa região. A lula, por exemplo, Denise, ela substituiu o que? A lula, olha aí. Ela substitui o rabinho do porco, a manjubinha, a costelinha de porco, o porquinho, a bisteca, a couve mineira, feita no caldo do peixe. A porção custa 20 reais. Maria Auxiliadora resolveu experimentar. A gente conhece feijoada branca com feijão branco, mas os componentes de carnes e linguiças. E agora com peixes é diferente. Por isso que ficou um prato mais exótico, mais diferente e mais gostoso. Tá aprovado. Tá aprovadíssimo. Podem vir que eu recomendo. Depois do almoço, a pedida é um passeio de bicicleta em família. Tem modelo pra três, quatro e até oito pessoas. O que a gente estimula aqui é que o povo deixe o carro parado e venha andar de bicicleta. Porque assim você consegue ver a natureza, ver os pássaros, sentir o ar no rosto, né? Ah, é mais gostoso também, né? Pratica esporte, né? Fala uma atividade que as crianças gostam, né? É bom. Também na praia encontramos um parque de diversões. Ele está nesse endereço há mais de 50 anos. Os irmãos Janaína e Jackson brincaram muito aqui. E os filhos também continuam, vão crescer nesse caminho. Com certeza, se for assim, vão trazer os filhos também, né? Quando a noite cai, é na pracinha com fonte iluminada que todo mundo se encontra. E olha só, a praça ainda tem coreto. E o melhor, com música. Costume que começou lá no comecinho do século passado. E atravessou os anos sempre com o mesmo prestígio. A gente começa a tocar uns boleros, alguma coisa, todo o pessoal de antiga começa a dançar. Acaba virando um bailinho muito gostoso. Bom, agora é hora de descansar. Acordar cedo no dia seguinte e aproveitar mais da cidade. Na próxima quinta-feira, vamos mostrar uma viagem de trem histórica cheinha de descobertas.